Música Especial Mirna Porcaro, um oferecimento Gisele Decorações, cortinas, cobreleitos, persianas e papéis de parede. Tom sobre tom, móveis e adornos originais. Hogar, objetos do mundo. Estúdio cerâmico, acabamentos nacionais e importados. Abajur de arte, a luz diferente. Artefato, design, performance, valor. Versão brasileira, áudio, vídeo e automação. Galeria Carminha Macedo, www.carminhamacedo.com.br Marie Camille, faz a diferença. MG Mármores, www.mgmármores.com.br Iluminar, www.iluminar.com.br A noção de ambientes integrados continua bem ao lado aqui da sala de jantar da família. Está o espaço gourmet, que é desfrutado, que tem ligação com a cozinha, tem ligação com a piscina. Isso tudo é o conceito da casa, não é? A gente saiu do living, sala de jantar, sala de almoço, está ligada por uma janela enorme com a cozinha gourmet. Vou chegar lá. É só, enquanto ela dá a volta, olha só, isso aqui pode ser isolado. Passei pela varanda, cheguei na cozinha gourmet, onde a gente tem a chopeira, uma bancada de trabalho maravilhosa, gavetas para deixar a comida já pronta, aquecida, gavetas freezers, uma pia especial. Lógico, ela hoje está ornamentada, mas aqui se corta, aqui se cozinha. Essa churrasqueira, como diz o meu vizinho, só falta falar. E ela está bem unida à cozinha principal, como vocês vão ver daqui a pouco. E tem esse acesso aqui, que eu vou passar por aqui. E tem o acesso também pela sala de refeições. E essa janela também pode se fechar, dando, quando preciso, uma certa privacidade para a sala de refeições. Essa cozinha é o seguinte. Todo mundo que eu conheço está gostando de cozinhar. E eu tenho um monte de amigos que gostam de cozinhar. Eu já tentei, eu não consigo, mas eu adoro um gourmet fazendo uma comida e a gente sentada esperando. Essa história da ilha é importante, porque aqui fica o gourmet, ele transita entre o fogão e a ilha dele. Aqui ele recebe, ele serve, aqui ele trabalha, ele usa essas gavetas. Ali fica mais a nossa querida ajudante, que fica mais ali no dia a dia. E tem a máquina de lavar, tem os utensílios. São todos, assim, de última geração. Tem o montacarga, que ajuda quando as coisas vêm da garagem. Para que a gente não tenha que carregar muito. Então, sobe tudo da garagem. Quando tem alguém no home de cima, sobe a pipoca pelo montacarga. Isso também é uma coisa bacana, é uma coisa prática. Viva o acabamento, revestimento. Isso é uma tendência que começou, assim, no design há uns dois, três anos. Que esse verniz alto brilho, que exatamente nada mais é do que o acabamento que tem nos nossos carros. São inúmeras camadas de verniz poliuretano, de última geração. Lixa põe de novo, lixa passa de novo. E ele resiste bem? Ele resiste tanto quanto os nossos carros, quer dizer, e ele aceita retoque. E eu queria o contraste com o aço e noques. Esse ambiente está bem embaixo da cozinha. Aqui é a adega, onde os amantes do vinho degustam, exemplares aí, escolhidos a dedo. Fala pra gente um pouquinho da sua adega, Mirna. Está no nível da garagem, né? Primeiro nível da casa. E eu tive o cuidado, inclusive, assim, porque quando a gente viaja, faz ela toda fechada, então ela tranca. É uma salinha de degustação. E daqui pra cá é onde os vinhos e os pró-secos, champanhes, etc, simpatizantes, são gelados. E por aqui a gente entra, só essa região é aclimatizada. Você pode ver que ele está bem geladinho. E a gente não morre de frio, porque quando a adega é toda aclimatizada, a gente fica degustando, morrendo de frio. Aqui a temperatura é bem agradável, a gente tem os acessórios, os decanters, as taças apropriadas. Tem o cooler pro pró-secos, o champanhe. E a gente recebe da melhor forma possível, com queijos, uvas e o melhor vinho no decan. E a gente recebe da melhor forma possível, com queijos, uvas e o melhor vinho no decan. E a gente recebe da melhor forma possível, com queijos, uvas e o melhor vinho no decan. 5, 4, 3, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. It's number one.